Olá amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa. No início do programa peço seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal, vai ajudar a gente bastante a crescer o canal. Olha, eu tenho aqui a maior satisfação de receber os dos líderes social da área Itaquibacanga, ele hoje também é conselheiro tutelar, mas antes de ser conselheiro, milita sempre na área social, na sua comunidade, participa de todos os eventos de interesse da comunidade na Itaquibacanga e estou aqui recebendo o Luziano Campos, que é conselheiro tutelar, líder social da nossa área Itaquibacanga. Luziano, é uma satisfação recebê-lo aqui no canal de boa, nos contos, a vida comunitária é como sempre é muito complicado, é difícil, né? Como foi que começou a sua vida comunitária? Começou na igreja como a maioria dos líderes? Então, a você que está nos acompanhando, é um prazer enorme estar hoje no canal de boa. Alex, parabéns pelo canal, realmente tem ganhado grandes visualizações, grandes pessoas realmente têm acompanhado o seu canal, têm compartilhado e assim também eu reforço, convido para você se inscrever no canal e também compartilhar. Alex, o Luziano Campos tem uma trajetória de hoje, o Luziano Campos, quando começou a sua caminhada na vida social, realmente começou dentro da igreja católica, que aqui eu regoço, muito agradecer a Deus por isso, por essa oportunidade, onde lá na Vila Dom Luiz, que eu sou morador há 32 anos, gerou essa expectativa dentro da comunidade católica Santa Luzia. Então, dali começou o nosso trabalho dentro da comunidade e lá se expandiu também para outras comunidades, né? De hoje, então, eu vou repetir que o trabalho social vem alecando, a área está aqui bacana. Então, nós hoje, com a benção de Deus, também temos reconhecimento do grande trabalho que temos na Vila Dom Luiz, onde ele se abrange daquela comunidade e em outras. Então, daí, após isso, deu a iniciativa de várias pessoas, está dialogando com o Luziano, ainda em 2009, para a primeira disputa na época e colocar o nome, na verdade, a disputa para o Conselho Tutelar. E daí, vieram vários convites para expandir mais o trabalho do Luziano, nunca paramos o nosso trabalho. Estamos aí à disposição, sempre da comunidade, de alencar mais o nosso trabalho dentro da Igreja Católica, que também é onde nós costumamos fazer o nosso trabalho, como catequista, como ministro da palavra e assim como vários serviços que existem dentro da Igreja Católica. Então, você que está nos acompanhando, esse é o Luziano Campos, que está aqui nesse momento, ao lado do nosso amigo Alex. Alex, o teu canal é muito interessante, que tem estais em outros estados, tem acompanhado e também tem parabenizado. Então, ao receber seu convite, não poderia dizer não, que está socializando um pouco do trabalho aos internautas que nos acompanham pelo meio das redes sociais. Para quem tem dúvida do trabalho do Luziano, para quem tem dúvida quem é o Luziano, sou eu que falo com vocês nesse momento, morador da Vila Dom Luiz há 32 anos. Perfeito, Luziano. E o seu trabalho à frente do Conselho Tutelar, você já foi eleito duas vezes, né, Conselho Tutelar, é um trabalho árduo, difícil, é dedicação exclusiva, né, a crianças e adolescentes. Como é que está essa questão? O poder público, ele, como é que está o andamento da estrutura, tem tido condições de atender, imagina que a demanda deve ser muito grande, tem melhorado, Conselheiro, ele é ali o defensor da causa, o Conselheiro realmente, e que busca, né, a defesa do direito da criança e do adolescente, não é isso? Positiva, né, é um trabalho do Conselho Tutelar, é um trabalho de dedicação, e o trabalho que o Luziano tem dentro do Conselho Tutelar, ele não requer só o Luziano, ele requer também a outros colegas que estão lá, que também dão essa contribuição para que o trabalho em si do Conselho seja um trabalho amplo, um trabalho basicamente coletivo. Então, são os cinco Conselheiros Tutelares, em todo o local onde tem Conselho Tutelar, lá são os cinco Conselheiros, e obviamente o colegiado é quem trabalha. Aqui, especificamente, na área onde o Luziano está atualmente como Conselheiro Tutelar, tem outros colegas também que atuam, então aí é um trabalho diferenciado, um trabalho sempre preocupante com a comunidade, o Conselho Tutelar sempre tem essa preocupação com a comunidade, todo o Conselho Tutelar tem, inclusive também o Conselho Tutelar na área que está aqui bacana. Relacionado às demandas, relacionado às dificuldades, todo serviço público tem sua dificuldade, todo serviço público, ele precisa também de uma retaguarda, o Conselho Tutelar não é diferente, tem suas dificuldades, o Conselho Tutelar precisa realmente de mais atenção, mas hoje nós estamos vivendo essa parceria entre o Conselho e também os gestores que nos dão atenção, então sempre que o mundo está precisando dessa determinada atenção, graças a Deus, estamos sendo atendidos e hoje, também, o que nós fazemos, o Luziano faz parte de uma União de Conselho Estelar do Estado do Maranhão, e isso tem gerado vários leques, justamente com a União de Conselheiros, buscando tudo aquilo que os Conselhos Tutelares do Estado do Maranhão estão precisando, estamos sempre aí à disposição dos Conselhos Tutelares, dos Conselheiros Tutelares. Relacionado também, mais uma vez, à Itaquibacanga, a Itaquibacanga é uma região enorme, já houve várias discussões sobre essa, da implantação aí futura, sobre mais um Conselho Tutelar dentro da nossa região, que é a principal que seja o Conselho Tutelar, que vem abrangido antes da Guarda da Vila Nova. Isso são discussões futuras que vamos, a gente, chamar mais ainda a atenção da comunidade, gostaria de deixar ressaltado que essa discussão vem, basicamente, dentro da Romaria dos Trabalhadores, gostaria aqui de mandar um abraço, especialmente ao nosso amigo Paeta, que também é um leque dessa Romaria dos Trabalhadores, assim também o Luiz Augusto, que sempre está à frente dessas discussões, e assim como outros colegas que também estão à frente da Romaria dos Trabalhadores, que esse ano, mais uma vez, em maio, foi para a Avenida e também soltou o seu grito daquilo realmente que queria, dentro da Itaquibacanga, e o Luiz Augusto como sempre participante desses movimentos sociais, assim como nós falamos no início. Então, o leque entre poder público e Conselho Tutelar, aqui da nossa região, sempre nós vem buscando aquilo realmente que estamos precisando para que possam atender as nossas demandas. Então, vai dizer para a comunidade, precisamos aí de mais um Conselho Tutelar na nossa Itaquibacanga, e aí que bom convite para os líderes da nossa Itaquibacanga também, reunir os Conselhos Tutelares a buscar, a ampliar essa discussão futura para que possa ser criado mais um dentro da nossa região, uma região grande, né? Inclusive, deixo também o convite a meu amigo, que é um grande líder comunitário da nossa Itaquibacanga, que possa vir somar com essa temática. Perfeito aí, você escutou um pouco da história do Luiziano Campos, como funciona o Conselho Tutelar, queria parabenizar os cinco conselheiros da Itaquibacanga, especialmente todos os conselheiros de São Luiz, que eu sei que a luta é árdua, é difícil, não é fácil, evidentemente que fica ali também às vezes com pires na mão, mas é assim mesmo, serviço público que ele tem, sua dificuldade, como bem falou o Luiziano. Luiziano, você é conhecido como um cidadão boa praça, boa gente, e a gente tem o maior carinho com você, e aí eu queria aqui deixar que você deixe, né, nos deixe as suas considerações sinais, a seus amigos e a todos aqueles que te olham no canal de boa. Bem, a todos meus amigos, aqueles que têm preocupação com o colega aqui que fala do Luiziano Campos, gostaria de estar sempre agradecendo a todos, o Luiziano é essa pessoa, uma pessoa simples, uma pessoa que leva o nome da juventude, o Luiziano é que leva o nome da infância, leva o nome de vários segmentos, então eu estou sempre aí, nós estamos sempre à disposição, o Luiziano realiza sempre seus trabalhos ali na Vila do Luiz, principalmente na Praça da Vila do Luiz, quando precisa realmente de um foco maior, para que a gente possa atender toda a área daqui bacana. E o Luiziano Campos tem várias atividades, partilha de várias atividades, movimento cultural, movimento esportivo, movimento na área da educação, e aí nós estamos sempre opostos a atender as demandas das comunidades, das pessoas por meio do trabalho social. Fui convidado pelo nosso amigo Alessio a participar desse canal, que é um canal que tem dado visibilidade. E assim também, convido a você que tem um grande trabalho na sociedade, que possa estar em contato aí com o Alex, se colocando também, se é à disposição para divulgar seu trabalho aqui no canal de boa. No canal de boa, então muito obrigado a você que nos acompanha, o Luiziano Campos deixou aqui o seu recado, deixou aqui a sua mensagem, que vocês se enterem mais também, participem mais nas causas sociais da sua comunidade, participe mais de tudo aquilo que mesmo a sua comunidade precisa. Então nós estamos aí à disposição da comunidade para sempre estar ajudando o que for necessário. Não é de hoje, não é de ontem, sempre o Luiziano vem somando os futuros da comunidade, da área da Cibacanga principalmente. Alex, obrigado pela oportunidade, estou à disposição e continue com o seu trabalho, que você faz na sua comunidade, na área da Cibacanga, continue com o seu canal de boa, que ele tem um grande sucesso lá fora. E aí deixa o convite, né, as pessoas que possam querer estar divulgando, ter esse bate-papo, tomar esse cafezinho, né, aqui de boa, possa vir tomar um cafezinho aqui com o nosso amigo Alex. É isso, por isso eu me despeço, pedindo o seu like, seu compartilhamento, se inscreva no canal. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!